Gente, nós estamos amando Nova York. Nós já conhecemos várias coisas. Se você perdeu o vídeo 1, assiste depois. Essa é a parte 2. E agora a gente está em frente àquele famoso prédio. One Street. One Wall Street. Oh, meu Deus! One Wall Street. Gente, agora vai para o Wall Street. É, então dá uma olhadinha aí nesse prédio. Gente, é muito alto. Pega aí, Jonathan. É gigante. Gigante, muito legal. Tem construção. Gente, eu estou chocada que tem muita coisa em construção. Muita coisa sendo reformada. Mas a gente está amando o passeio, né, Joe? E a gente teve muita sorte porque no meio de novembro a gente ainda pegou um tempo super bom. Hoje não está frio. Então, tá? Foi muita sorte. A gente trouxe vários cadastros achando que ia estar um frio. E não está. Então, melhor para a gente. E o dia está lindo, né, Joe? Vamos lá. Muito legal. E aqui, olha. Não tem muita coisa para mostrar, não. É isso aí, olha. Olha só. One Wall Street. E agora, Jonathan, a gente vai... Vamos para lá que Wall Street está ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Mostra um pouquinho dos prédios para eles, Joe. Vamos lá. A gente está realmente adorando o nosso passeio por Nova York. Gente, agora a gente está aqui, olha. No touro de Wall Street. O que eles falaram, Jonathan? Se fizer a mão no saco, ganha dinheiro? Essa lenda que fica ganha dinheiro, hein? Então, vamos fazer para a gente ganhar, né? Jonathan, mostra um pouquinho do touro para eles. Vamos dar uma voltinha aqui, olha. Mostrando o touro. Tem fila, né? Para tirar foto ali na frente do touro. Mas é muito legal. Muito bom, né, Jonathan? Está gostando, Jonathan, do passeio? Super legal. Muito legal. A gente está adorando. E agora a gente está fazendo o meu campo de Wall Street. A gente vai dar bastante sorte para a gente e para os negócios. O que você achou desse touro, Jonathan? Lindo. Lindo, grandão. A gente adorou. Gente, a gente está andando a maioria das coisas aqui, ou a pé ou de Uber. Mas o Jonathan tinha muita curiosidade de andar de metrô. Então, agora a gente vai daqui do Wall Street, lá para o Vessel, que é o próximo passeio de metrô. Olha só a estação. Gente, está completamente vazia. Estou até com medo, Jonathan. Não tem ninguém nesse metrô. Olha aqui a metrô. Será que é esse que a gente tem aqui? Vamos lá? Vamos. Gente, agora acabamos de chegar aqui na nossa próxima atração. O nome é Vessel. É uma atração nova. Quando eu vim da outra vez em Nova York, não tinha. E agora a gente vai conferir. Dá uma olhadinha só com lindo, né? A gente fez reserva. Nós compramos os tickets com antecedência. E agora a gente vai lá conhecer. Vamos com a gente. Gente, agora estamos no Vessel. Aqui, gente, não precisa comprar ingresso, mas precisa marcar com antecedência. Então, a gente fez a reserva com antecedência. Dá uma olhadinha aqui. Que lindo que é. Olha. Eu estou filmando desde lá de baixo. E olha. A história é que você vai subindo e vai vendo a vista da cidade, que é incrível. Acabou de subir. Falta pouco. Ai, eu já estou cansada. De 40 andares só foi 3. Falta pouquinho. Gente, nós conseguimos chegar no topo do Vessel. É incrível a vista daqui. Claro que a gente ficou cansado de subir tudo isso, mas valeu a pena. Jo, mostra para eles um pouquinho. Daqui de cima. Que incrível, gente. É realmente um passeio que vale muito a pena. A gente adorou. Realmente, a cidade é incrível. Tem muita coisa para ver. E agora a gente vai para o próximo passeio, que é o Empire State. Gente, agora nós estamos chegando no Empire State. Mais uma atração do nosso passeio. A gente vai ver o Porto Sol lá de cima. Olha só como é alto esse prédio. E a gente está simplesmente amando nossa viagem. Então acompanha com a gente. Estamos aqui no hall de entrada do Empire State. E a gente vai subir no andar 86 e no andar 102. Então acompanha. Porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Olha que legal aqui com a forma de entrada. Vamos lá acompanhar com a gente? A mini. Eu trabalho no Empire State for 18 anos. E todo esse tempo, o que eu realmente notice do que a cidade está sendo crescendo. Parece que está crescendo. Parece que os escouts. Olha os escouts. Vindo para o elevador. E aí, olha. Legal. Que bosta. Como foi feita, né? Olha que incrível. É tipo, a entrada é tipo um museu, né? Aqui. 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 Foi muito chifo, né? Foi o Parmel, que era o presidente, ó. Tem a sensação que você tá andando de elevador. Você imagina isso aqui lotado, tanto que demora a fila? Nossa, imagina. Gente, não tem... Tem muito pouca gente, porque tá com horário reservado. Tem que comprar com antecedência. Quais os filmes? Já passaram aqui, é... Muito legal, né? Incrível. Nossa, a gente não tem mais frequência. Aqui não é o lugar não, aqui é só o teatro. Continua andando? Não? Só tem mais coisa à frente? Não acho. Não. Vem. 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 A série do King Kong, foi tudo, né? Agora. É Cá de todo. Adorando ele, você quer? Tá gostando de ela? Super legal! É um passeio, né? Celebrities! Olha a brancadora do Ronaldinho! O arrombado gaúcho! Muita gente, hein? Que lindo, Fred, né? Agora chegou a parte! Agora chegou a parte! Obrigado, Fred! Olá! Tudo bem, hein? Tudo bem? Bem-vindo ao mundo mais famoso, e você consegue ver a build-up! Keep os seus braços dentro e seus olhos abertos! Veja os hot rivens flying through the air? Ó, ótimo catch, Lou! Vamos lá! Vá, vá! 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 Rá! Vá! Vá! Ei, watch it! Come on up here! And you know what's going on to the streets? Hey, Buggy! Hey, Buggy, you gonna ride that thing all day? Do something useful! All right, they're coming up to the 80th floor. We're headed to the top of the Empire State Building, right here in the heart of New York City. Well, we're headed to the 80th floor, let's go! Welcome to the 80th floor, let's enjoy it! First, we're going to go to the 80th floor and then we're going to go to the 80th floor. Let's see! Buggy, we bought the sunset, look at that! Wow! Wow! Look at Jonathan! Look at that, guys, we bought the time to go to the sunset, look at the sunset, look at the sunset! Incredible to watch the sunset here! Wow, that's cool! Very cool! Let's go! During the ha 화� We're going to go up more, but first it's on this vale, look at that window! Olha que legal vir esse horário Acertei, hein, Jonathan No horário? Fala sério Muito bom, né? Olha De tantos horários, eu falei pro Jonathan Bom, de dia a gente já viu O One World Trade Center Vamos ver o Empire State no fim da tarde Deu super certo Lindo E a gente vai subir muito mais Acompanha aí Agora a gente vai subir pro 86 E depois nós vamos no 102 Ai, ai E a gente tá vendo o pôr do sol daqui de cima Ai, maravilhoso, gente O que você tá achando, Jonathan? Super legal Põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara Vamos lá Vamos lá, sai Rápida a sua esquerda, ok? Obrigado Faça uma boa Nossa, mas tá meio escuro Não dá pra te ver direito Bom, não dá pra ver a gente direito Mas olha aí Mas dá pra ver a vista Incrível Daqui de cima A gente tá no andar 86 A gente ainda vai subir no 102, hein, Jonathan? Vou mostrar mais um lugar do sol Olha aí, gente Por do sol Aqui Vamos lá Agora a gente tá no andar 102. Muito alto, hein? Estamos chegando no fim do nosso passeio aqui no Imparce, nós simplesmente adoramos conhecer, nós fomos no andar 80, 86 e 102 e é realmente incrível. Dá uma olhadinha nessa foto de recordação que a gente tirou aqui e a gente realmente achou que vale muito a pena pra quem estiver pensando em vir em Nova York conhecer o que é lindo, nós pegamos o pôr do sol e ficou realmente maravilhoso a vista lá de cima. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, deixa nos comentários a parte que você mais gostou, o que você mais achou incrível da nossa viagem. Continue acompanhando o canal porque vem muita coisa boa por aí. Até mais! Música de introdução Legenda Adriana Zanotto